Mesmo enfraquecido, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, lançou uma nova flecha aí, desta vez, contra o PT. Ele denunciou os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff pelo crime de organização criminosa referente ao processo apelidado de quadrilhão do PT. Janot apontou Lula como líder e grande idealizador da organização criminosa que teria movimentado cerca de 1 bilhão 480 milhões de reais em propina. Também foram denunciados os ex-ministros Guido Mântega, Paulo Bernardo e Antônio Palocci, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Bacari Neto e a presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffman. O grupo, segundo Janot, teria atuado na Petrobras, no BNDES e também, Vera, no Ministério do Planejamento. Me parece que o Janot preparava a saideira dele, né, o gran finale, desvaziando a gaveta, pondo pra rodar tudo que tinha lá e esperava culminar isso tudo com a nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Este é o inquérito 4325, estava lá desde 2015, da primeira lista do Janot. Aí, em 2016, ele foi desmembrado do inquérito do quadrilhão original e virou esse quadrilhão do PT. Eu até cometi uma imprecisão de manhã quando eu falei em 20 páginas. 20 páginas é a introdução que ele faz à denúncia, que, na verdade, tem 200 páginas. Eu li ali na diagonal, li o que ele descreve. Ele descreve uma história, Patrick. Eu achei que tem pouco embasamento em provas esta denúncia apresentada por ele. Por quê? Porque a maioria dos fatos descritos ali já embasa inquéritos ou denúncias ou processos. Muitos já são processos separados contra cada um desses personagens. A maioria desses processos corre lá embaixo, em Curitiba. Então, eu acho que falta algo que una todos esses personagens num fato determinado, que indique a conduta delitiva de cada um deles, porque isso não está descrito. Está descrito ali um núcleo político de uma organização criminosa, que também tinha empresários, tinha administradores da Petrobras. É a história da Lava Jato resumida. Ele diz que o PT formou uma organização criminosa. Talvez seja importante, por ser este o processo que vai dar o enquadramento por organização criminosa para todo este pessoal. Mas os fatos descritos são fatos que a gente já viu em capítulos anteriores da Lava Jato. Daí que não tenha uma grande novidade, um novo fato ali a implicar os petistas. E sempre vai ficar aquela impressão de que uma vez desgastado, já não procurou dar uma no PT para não ficar com aquela impressão de que ele poupava o partido. O problema de você estar com a sua credibilidade embaixo é que todos esses fatos acabam contribuindo para uma impressão de que ele está tentando salvar a própria pele. Já passo para você, André, só trazendo uma outra informação também, viu Vera? O advogado do Antônio Palocci disse que o ex-ministro afirmou em interrogatório ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Lula, já que estamos falando dele aqui, sabia da compra de um terreno para o Instituto Lula e um imóvel vizinho, um apartamento do ex-presidente. A gente tem até uma sonora aqui, mas o trecho está um pouco longo, a gente já está na parte final. Aí sim é a grande novidade e a grande flechada em cima do Lula. O Palocci é o cara que pode bater o prego no caixão do Lula. Uma aspas aqui rápida do advogado diz o seguinte, ficou absolutamente claro que esse assunto foi deliberadamente debatido com um colegiado de pessoas. O ex-presidente Lula acompanhou cada passo dessa operação que culminou com a compra desse imóvel, disse o advogado. Vai lá, André Azar. Patrícia, ao contrário do que o Janot acha, ele não é a PGR e a PGR não acabará ao fim do seu mandato. É importante dizer isso, que a denúncia contra o PT viria de qualquer jeito e naturalmente com mais força, feita pela Raquel Dodd, sua sucessora. Os processos continuam, eles não acabam com a troca do PGR. Isso é muito importante. Então, por que essa denúncia agora? É uma questão fundamental. Por que só agora, depois de ter sua principal ação à frente da PGR, a delação dos Batistas, demolida? Essas questões são muito importantes. Essa denúncia contra o PT precisa ser entendida como uma espécie de anestesia. No momento de fragilidade do Janot, ele saca uma denúncia contra o PT, inclusive, sendo o PT um dos calcanhares de Aquiles apontados contra ele, joga pra galera. Tem gente comemorando isso. Quando, na verdade, a denúncia vem, além do conteúdo, como a Vera disse, ser mais uma vez fraco, a denúncia vem politicamente enfraquecida. Ela, a rigor, favorece o PT. Ela pega um procurador-geral da República sob suspeita. Outra coisa, as denúncias contra o Michel Temer, a denúncia contra o Michel Temer, e mesmo essa que ainda virá, são durante semanas, meses, nós sabemos que ela virá. O próprio Janot anuncia que vem flechada. A do PT, não. A do PT vem aos 45 do segundo tempo, sem que ninguém saiba. Então, nessa denúncia, os beneficiados são, por incrível que pareça, em primeiro lugar, o Janot, que faz política, e o PT, que recebe uma denúncia enfraquecida. O Maduja, aos 45 do segundo tempo, uma pincelada sobre o assunto, para a gente ainda colocar os nossos ouvintes. Vai lá. Bem, rapidamente, eu só espero que essa denúncia, apesar de só ter 200 páginas, né, e 20 de introdução, ela tenha consistência, ela seja tecnicamente perfeita, porque essa quadrilha aí, todo mundo conhece, o Brasil conhece. Ninguém tem a menor dúvida sobre essas figuras, e principalmente, sabe, o capitão dessa história, o comandante, que é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Só isso. Com certeza, amanhã, a gente vai ter muito a falar sobre o depoimento do Palocci, esse sim, letal para o Lula.